A história de 92 anos da Ordem dos Advogados do Brasil se confunde com a defesa da democracia em nosso país. Maior instituição civil brasileira, com quase 1 milhão e 300 mil advogados inscritos, a Ordem seguirá cumprindo com suas missões que lhes são atribuídas pela Constituição Federal. Representar a advocacia e ser guardiã do Estado Democrático de Direito. Continuaremos a defender os direitos e as garantias individuais, o modelo federativo, a divisão e a harmonia entre os poderes da República e o voto secreto, periódico, universal. Nossa atuação para que esses ideais se concretizem é comprovada por diversas ações, como acompanhamento sistemático de todos os processos eleitorais. Inclusive o deste ano, desde o início da organização do pleito a ter a posse de todas e de todos os eleitos. O papel da UAB nas eleições é, como representante da sociedade civil, acompanhar o processo junto ao Tribunal Superior Eleitoral e aos demais órgãos eleitorais. Pugnamos por eleições limpas, livres, com a prevalência da vontade expressa pelo eleitorado por meio do voto, que vale para todos os cargos em disputa. A UAB não é apoiadora ou apositora de governos, partidos e candidatos. Nossa autonomia crítica assegura a credibilidade e força para as ações de amparo e intransigência da defesa do Estado Democrático de Direito. Defendemos e protegemos a democracia. Temos orgulho e confiança no modelo do sistema eleitoral de nosso país. Conduzido de forma exemplar pela justiça eleitoral. O Brasil conta com a UAB para zelar pelo respeito à Constituição. Afaçando riscos de rupturas democráticas e com a preservação das instituições e dos poderes da República. Esse é o compromisso verdadeiro da Ordem dos Advogados do Brasil, de sua diretoria nacional, de seus conselheiros federais, do Colégio de Presidentes Disseccionais e de seus membros honorários vitalícios. Viva o Brasil, viva a democracia!